Olá pessoal, tudo bem? Hoje faremos uma super receita, bolo de pão de queijo. Super, porque além do pão de queijo ficar muito gostoso, a receita é muito fácil e rápida de fazer. E para deixar ainda mais saboroso, faremos esse bolo de pão de queijo recheado com linguiça calabresa e queijo coalho. Escolha o queijo coalho, pois é um queijo que não desmancha facilmente. Mesmo depois de assar, fica a presença do queijo, como você pode perceber na imagem do bolo de pão de queijo. E ao morder, dá para sentir os pedacinhos do queijo coalho junto com a linguiça calabresa. Gente, é uma delícia! Fique até o final do vídeo para ver o passo a passo completo. Vamos começar. Para a massa, você vai precisar de 120 gramas de leite, 70 gramas de óleo de cozinha, 3 ovos pequenos, que corresponde a 150 gramas, 6 gramas de sal, 12 gramas de fermento em pó, fermento para bolo, tá? 250 gramas de polvilho doce, 100 gramas de polvilho azedo. Os dois já estão misturados aqui na tigela. 250 gramas de queijo meia cura. Nessa receita, estou usando o queijo meia cura, mas, caso você não tenha, é só substituir por queijo parmesão. Não vou rolar o queijo, tá? Não precisa. Eu já dei essa dica em uma outra receita e vou mostrar aqui novamente. É só picar o queijo, o meu já está picado, colocar no liquidificador e usar a função pulsar. Assim. Veja como fica. Vou colocar novamente na tigela e reservar. No liquidificador, vou colocar o leite, óleo, ovos, sal e bater um pouco. Agora, vou colocar uma parte do polvilho, bater. Depois, colocar o restante e bater novamente. Estou colocando a metade do queijo. Vou bater e a outra parte do queijo será adicionada com a massa na tigela. Veja como ficou a massa. É hora de virar a massa na tigela. Acrescentar o restante do queijo meia cura e mexer. Por último, estou colocando o fermento em pó. Agora, é necessário mexer delicadamente. Está pronta a nossa massa de bolo de pão de queijo. Para o recheio, usarei 80 gramas de linguiça calabresa, 120 gramas de queijo coalho picado em pedaços pequenos, 40 gramas de queijo provolone ralado para cobertura. Você pode usar outro queijo ralado, como o próprio queijo meia cura ou o queijo parmesão. Estou usando aqui uma forma redonda com tubo, que eu já untei com óleo. Essa é de 26 centímetros de diâmetro, a grande. Vou colocar a metade da massa e nivelar. Colocarei a linguiça calabresa, o queijo coalho. Agora, adicionarei na forma o restante da massa de pão de queijo e novamente irei nivelar. Se inscreva e ative o sininho para ser avisado sempre que gostarmos. Se gostou, curta! Deixa um like para nós! Meu forno já está previamente aquecido por 10 minutos a 180 graus. Colocarei a cobertura de queijo provolone ralado. Vou espalhar sobre o bolo. Vou assar por aproximadamente 30 minutos a uma temperatura de 180 graus. Açou! Deixa eu desenformar e mostrar como ficou. Compartilhe nossas receitas com seus amigos e familiares. É sempre bom receber uma receita diferente e gostosa. Que delícia! Veja a massa e isso. Hum! E esse cheirinho maravilhoso de pão de queijo. Vou picar aqui para você ver a estrutura. Gente, uma delícia! Uma delícia mesmo! Muito gostoso! Não deixe fazer! Com certeza você vai gostar! Até mais!